Começando a circular, a dor vai embora. E assim você fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ah, aqui dói muito. Então trabalha esse ponto. E você fica pra lá, pra cá. Essa é a ideia. Ah, mas com o dedo meu tava mais fácil. Com o seu dedo, pega o seu dedo e aperta. Ah, dói aqui. Então mantém segurando. Faz um apoio atrás com a outra mão. Se você tá aí com a perna cruzada, calça um lado lá. Segura apoiando e aperta. Tá? Outra coisa. Mantenha firme. Daqui a pouco essa dor passa. Quando essa dor passar, o sistema aqui que estava bloqueado, a energia voltou. Em energia voltando, a dor vai embora. É assim que acontece. Então você vai fazer primeiro no seu pé direito, ok? Aí depois você faz essa mesma manobra no seu pé esquerdo. Aqui com coisa de 5, 10 minutos. Toda essa dor, essa sensibilidade aqui vai ter passado. Tá? E automaticamente a sua energia vai começar a ser desbloqueada. Eu gosto de dar um exemplo assim. Imagine que a nossa energia do nosso corpo seja dois carros pra lá pra cá, correndo. E quando a gente tá com o corpo legal, tudo tranquilo, não tem dor, esses carrinhos estão pra lá pra cá. A nossa energia, pra lá pra cá, pra lá pra cá. Só que quando acontecem as questões de nervoso, estresse, coisa e tal, começa a ocasionar as dores. Aí é como se a nossa estrada começasse a ficar esburacada, toda suja. E a nossa energia começa a trombar uma na outra. Quando a nossa energia começa a trombar uma na outra, acontece a dor. Lembrando, isso aqui é uma explicação lúdica. Não é uma explicação técnica pra dor. É o que eu adaptei a questão técnica dentro da lúdica pra ficar simples de explicar. Então, quando você faz a massagem, no ponto aqui que eu expliquei pra você, tá? Você fez a massagem aqui, é como se a sua energia naquela hora estivesse assim. E a massagem começa a desencostar os carrinhos, vamos dizer assim. E aí a energia só começa a fluir de novo. Quando a sua energia começa a fluir e não há bloqueio nela, a sua dor vai embora. Agora, o processo do alívio da dor, de uma forma bem simples de explicar pra vocês, acontece dessa forma. Então, você vai massagear. Lembra, hoje nós estamos tratando especificamente da dor. Simplesmente da dor da fibromialgia. Num próximo vídeo, eu vou estar explicando pra você como você trabalhar as questões emocionais. Sempre no seu pé, tá? A gente vai começar a vasculhar o pé, pegando pontos emocionais. E para que essa dor não volte. Pra gente poder ter como tratar a raiz da dor.